Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Nessa manhã de terça-feira, por volta das 10 horas, aconteceu um acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Padre Nelson com a Rua Prudente de Moraes, aqui no centro da cidade. Segundo informações, o condutor do Corolla trafegava pela Rua Padre Nelson. Quando foi efetuar o cruzamento com a Rua Prudente de Moraes, ele, devido ao ponto cego do seu próprio veículo, ele não teria conseguido visualizar o gol que trafegava pela Avenida Padre Nelson, momento em que, quando ele saiu com seu veículo, acabou acontecendo a colisão. Dentro do veículo gol, estavam três pessoas, a Márcia Ferreira, de 41 anos, a senhora Jacira Ferreira, de 80 anos e o condutor, Fábio Ferreira, de 27 anos. Dentro do veículo gol, a única pessoa que foi machucada foi a dona Jacira, que sofreu ferimentos no queixo. Com o seu Joaquim Morgado Lagoa, que é o condutor do veículo Corolla, ele não sofreu nenhum tipo de escoriações. A polícia militar compareceu ao local para a elaboração do boletim de ocorrências. Bruna Pique, para o Boletim Informativo do Jornal Processo.